Esta Gaivota Que vai seguindo o navio Este céu que despreza a morte Esta luz, este rio Tudo num sonho Que apenas foi desenhado Para eu aprender de novo A viver a teu lado Dentro de nós Temos nós de seguir a lição Desta luz que amanhã nos oferece Novamente Dentro de nós Vai o mundo tornar-se canção É preciso que tudo comece Novamente Vento no rosto E tanto sol nos meus braços Tanto sol que depois te cerca A travar os teus passos Tudo no sonho Que foi assim desenhado Para tu Começares De novo A viver A meu lado A terça Tudo no sonho que foi assim desenhado Para tu começares de novo a viver Ao meu lado